Tenta se foda, baby, não doí, tem que respeitar Cabelinho na régua, posturado Nós é cri, não é criado e as piranhas jogando Mesmo com a minha tifa é do lado, não quer saber de nada Ela tá jogando na minha cara Nós não rende pra piranha, mas a carne é fraca Ela quer fuder com o soldado, porque ele é o trem Ela quer fuder com o DJ Lula, porque ele é o trem Ela quer fuder com o Gordão, porque ele é o trem Ela quer fuder com o Lucian, porque ele é o trem Vão comer tua bucetinha, tá tos amiga também Nós te fode a noite toda, essa é a tropa do Mandem É hoje que tu fode com a tropa do Mandem É hoje que tu fode com a tropa do Mandem O soldado é malvadão, o Rodeipa é malvadão Lucian é malvadão, o Lula do Chaco é malvadão É o DJ da facção, ele toca pep e o esquina bota no bucetão Então me saca, me bota de lado, desbota de lado, desbota de lado Então me saca, me bota de lado, desbota de lado, desbota de lado De cima pra baixo, tô sentindo Cabelinho na régua, posturado Nós é crino, é criado e as piranhas jogando Mesmo que a minha tifa é do lado, não quer saber de nada Ela tá jogando na minha cara Nós não rende pra piranha, mas a carne é fraca Ela quer fuder com o soldado, porque ele é o trem Ela quer fuder com o DJ Lula, porque ele é o trem Ela quer fuder com o Gordão, porque ele é o trem Ela quer fuder com o Lucian, porque ele é o trem Vão comer tua bucetinha, tá tos amiga também Nós te fode a noite toda, nessa tropa do Mandem É hoje que tu fode com a tropa do Mandem É hoje que tu fode com a tropa do Mandem O soldado é malvadão, o rododrepar é malvadão Lucian é malvadão, Lula do Chaco é malvadão É o DJ da facção, ele toca pep e o esquina bota no bucetão Então me saca, me bota de lado Desbota de lado, desbota de lado, desbota de lado